Eu vou mostrar agora como eu faço a pintura de pele negra nos meus desenhos. Primeiro, com o lápis marrom, você vai passar em toda a área que você quer pintar. Em seguida, com o lápis preto, você vai sombrear todos os pontos mais escuros do seu desenho. Nessa parte, você pode passar o marrom escuro também para fazer o degradê das cores. Depois, com o lápis da cor canela, você vai passar por cima dessas cores, mantendo os pontos mais claros numa tonalidade mais fraca. Depois, por cima, você passa o rosa claro para fazer a mistura dessas cores. E é assim que vai ficar o seu desenho.